Vereadores, vereadora, mesa diretora, presidente José Miguel, todos os vereadores, o presente, ouvinte da rádio, aquele que nos acompanha, sempre estarão acompanhando essa Câmara, acompanhando os vereadores para ver principalmente o que faz ou o que deixa de fazer. Então, eu vou dizer o que faz e o que deixa de fazer. Eu queria aqui parabenizar primeiro todos os vereadores que foram eleitos e que Deus abençoe que a Câmara próxima seja de paz, de harmonia, de esperança, principalmente de sabedoria. Porque onde não haja sabedoria, não haja confiança. Onde não tem confiança, existe a desconfiança. Canela, você foi um parceiro principal de briga, pau a pau comigo. Você é um grande amigo, cara. Eu tenho que te presentear, eu tenho que te agradecer e tenho que te ajudar. Na próxima, eu não estou. Mas tenho certeza que você vai longe. E conta comigo, cara. A gente sempre esteve junto. E alguém fala. Como é que você anda com canela? Não tem medo, não? Eu não tenho. Sabe por quê? Ele não ofende ninguém. É uma pessoa boa. Todos os vereadores são bons. Todos os vereadores trabalharam com honestidade. Trabalharam com o que puder fazer. Na campanha, então, eu encontrei quase todos na rua. Tanto na cidade como na área rural. Eu queria simplesmente dizer aqui e agradecer, né? Vergonhosamente, vergonhosamente e agradecer os 150 votos que eu tive nesse mandato. Eu nunca tive na minha vida, por quatro vezes ser vereador, ser candidato, nunca tive menos de 300 votos. Nunca tive. Por quatro mandatos. Quando eu entro, que tive 319 votos, fui eleito, fiz o meu papel, trouxe verba para a cidade, passando de 3 milhões de reais. Apliquei nas áreas rurais, apliquei na saúde, apliquei na educação, apliquei na segurança. E me parece que por partidário me marcaram. Eu não sou partidário, não. Eu sou pessoal. O meu candidato, o meu deputado, é o Lício Gomes da Argunha. Aonde eles estiveram, eu estou junto. Seja lá que o partido for. É ele que me ajuda, é eles que ajudam a minha cidade. É eles que ajudaram eu a fazer o progresso nos quatro bairros onde eu trabalhei. Nos quatro bairros onde eu trabalhei, eu fiz sucesso. Eu mudei a cara dos bairros. E agora, na hora em que eu mais preciso tirar as costas para mim por causa de partido, mas que vergonha. Eu não sei se é vergonha minha ou se é vergonha dos eleitores. 150 votos. Não devia ter dado nada porque pelo menos eu tinha zerado e não tinha compromisso com ninguém. Eu acho que a gente tem que fazer aquilo que tem que fazer, fazer realizar e ser justo, pelo menos com as pessoas que têm respeito e que faz a pessoa respeitar. Então, eu não enxerguei e não entendi até agora. Por que que partido tem que mudar a decisão das pessoas? Não, você é meu amigo ou você é partidário? Então, diz antigamente, todo mundo dizia, mais vale um cachorro amigo do que um amigo cachorro. Isso é sério. Eu não tenho medo de falar e nem medo de escutar. A gente tem que falar o que acha que está certo e escutar o que os outros falam também. Não tenho inimigo nenhum até hoje. Não tenho e vou sair daqui sem nenhum inimigo. Aqueles que votaram no mim, continuam meu amigo. Os que não votaram, continuam meu amigo. Por que que eu disse isso? Porque eu não sei quem votou, quem deixou de votar. A minha família, eu tenho certeza, eu tive uns 80 votos. Agora, quer dizer, os quatro bairros que eu trabalhei, eu tive 20 votos em cada bairro, os quatro bairros elegem quatro vereadores. Entendeu? Então, eu não sei o que aconteceu. Mas, não quero descobrir também, não. Não quero descobrir porque eu não quero ter raiva de ninguém, não quero perder amizade com ninguém. Mas a verdade é essa. Eu estou querendo entregar o meu cargo e afastar de vez porque eu não quero ser cobrado sem poder fazer. Então, eu acho que estou encerrando a minha carreira, não tenho nenhuma amizade com ninguém aqui dentro. Foi uma ótima Câmara, ótimos funcionários. Agradeço a tudo e a todos, mas eu estou decidido. E queria também aqui agradecer os que entraram e os que ficaram, porque todos foram amigos. A gente encontrava com eles na rua, um estava dando para a gente boas-vindas, um estava dando para a gente que Deus abençoe. Outros estavam falando, vai firme, outros diziam, estamos juntos. Mas esses são os colegas que estavam pedindo os votos. Porque aqueles que realmente foram votar, diziam, cai fora. Então, eu não entendi mais nada. Não entendi mais nada, porque o que é que aconteceu? O partido, é o que disseram, né? Que estava no partido errado. Mas eu fiz, eu construí. Eu não falei fazer campanha falando que eu vou fazer, não. Eu fiz, eu trouxe dinheiro. E não é pouco. Ajudei em todas as áreas. Todas as escolas eu consegui pôr 100 mil reais em cada uma. E teve umas que eu pus mais. Agora, para receber 150 votos, não, não foi 150 votos. Fomos 50, 60. Vamos supor, melhorar um pouquinho, 80, para coincidir 20 votos em cada bairro. Porque a minha família votou. Eu tenho certeza. Então, eu agradeço a todo mundo. E parabéns, diz aqui também o Marco, que deu uma votação expressiva, maior da história do Machado. E as mulheres que conseguiram entrar, como já diz aqui o colega, as mulheres estão tomando posição. Então, é bom que tome mesmo, porque se tiver meio a meio, a câmera funciona melhor. Eu acho que a gente não deve nunca, nunca na vida, como dizia o maldito do homem que acredita em outro homem, né? Então, eu acho que a gente tem que falar aquilo que sente. Não estou com raiva de ninguém, não tenho minimizade, como eu já disse aqui, todos são meu amigo, continuam a mesma coisa, tomando cafezinho nas suas casas, mas eu não tenho mais poder. E quando a gente não tem mais poder, a gente não pode fazer mais nada. Então, não adianta me pedir, não adianta falar que eu estou fora da realidade. Quero também parabenizar o Marcelo e o Olímpio, que são as ótimas pessoas. Não chegaram até lá, mas eles já sabiam que isso ia acontecer. Eles apenas lutaram com todas as forças. O Olímpio é meu amigo pessoal, sou de dentro da casa dele, como ele é de dentro da minha. Tanto o Marcelo também. E seja aí um novo mandato continuado desse que está. Continuado dessa Câmara que está. Porque melhorar a Câmara não tem jeito. Eu digo aqui porque estou aqui há quatro anos, não tem como melhorar a Câmara. Ela é excelente. Então, o que continuar assim está bom demais. Todos os vereadores, ajudar o presidente, o prefeito, ir buscar, trazer recurso para ajudar o prefeito. Porque não está ajudando o prefeito, ajudando a nossa cidade, ajudando a nossa região, tanto urbana como rural. Eu quero deixar aqui as lembranças que eu tive, as amizades, as conversas, a briga que eu tive com o Canela, a briga que eu tive com o Juliano, com o Roger. Esses três pisaram no meu pé, no meu cacanhá durante os quatro anos. Mas foi só conversa, sabe? É só língua grande, mais nada. Eu amo vocês três, sabe? Porque quando a gente briga, discute e tal... Canela, eu já andei cavalo nele muitas vezes. Entendeu? Mas aí, vamos continuar assim, Canela. Amizade nossa continua. Girce, tenho uma grande admiração por você. Na Odisseia, é uma guerreira. Todos os vereadores, para mim, foi uma linha de frente com essa Câmara Municipal. E nessas alturas, quem ganha foi o prefeito, e ganha porque pode trabalhar livre. E quando tinha algum erro, a gente repicava, mas ela voltava e corrigia. Então, eu acho que teve muito bom esse mandato. E que seja ainda melhor, se possível, for a próxima Câmara. Eu não acredito que pode ser melhor. Porque melhor do que essa, eu acho que não vai existir. Mas se existir, que Deus ponha na mesa. E quero agradecer mais uma vez todos os colegas, pessoal que sempre esteve por aqui, Márcio, grande parceiro, meu colega, todos, Luizinho, você, aqueles que participarem da Câmara aqui, porque tem que participar para ver o que está fazendo, o que está acontecendo. E como eu disse agora há pouco, eu perdi não, eu só vou mudar de cadeira, eu vou estar aqui. Eu vou pedir ao próprio presidente que entrar, que põe uma plaquinha ali na cadeira, ali, Crubi, deixa ali. Porque eu posso fazer chegar atrasado, alguém tomou conta da minha cadeira, então não vai sentar, não. vai pôr ali e deixa ali. Está rindo o quê, Juliano? Pois é, gente. É isso que eu queria dizer aqui, perfeitamente. Senhor, Clilber, senhor, dá licença um minutinho. Eu esqueci de agradecer também meus colegas de partido, o senhor, o Toninho, os demais, fizeram uma campanha muito boa, graças ao voto de vocês, atingimos o quociente, e foi possível a minha eleição. Então, a minha eleição eu devo a vocês, e meu mandato está à disposição de vocês, viu? De antemão, eu já deixo aí. Quero dizer isso para vocês, muito obrigada a todos, a todos que estavam no partido, eu não falo nome por nome, porque eu não lembro o nome de todos. Muito obrigada, senhor Crubi. Oi, Laodiceia, eu não queria de espécie alguma tomar a tua vaga, mas eu queria ter pelo menos uns 300 rótulos, pelo menos aumentar um pouquinho, eu tive 319, que eu tivesse 320 para te ajudar, mas o que eu vou fazer? Ajudei muito pouco, 150 votos é uma micharinha. Primeira oportunidade, o senhor toma, né? Oi? O senhor Crubi, me dá uma parte? Pode falar, cara. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu estou muito feliz de estar reeleito, estou muito feliz para quem está chegando, mas também eu vou mentir para o senhor não, estou muito triste para quem está saindo. Eu poderia estar saindo hoje também e estar triste do mesmo jeito, mas eu quero dizer para o senhor, o Roger, a turma tudo está saindo, especialmente para o senhor, se eu fiz alguma coisa, conta o senhor, que o senhor achou que é conta, nós sempre brincou, sempre gostei do senhor, e quero dizer para o senhor que o meu mandato, que o povo me deu, vai estar à disposição do senhor. A demanda que o senhor precisar, o senhor pode vir aqui, que eu vou correr atrás para o senhor. E quero dizer para o senhor que foi um orgulho trabalhar com o senhor. Sabe por quê? O senhor é um senhor já de idade, corajoso, nós somos para Brasília, para todo lado, e o senhor ali, junto com a gente, e a pedra aqui e dali. O senhor é do coração tão bom, seu creuco. E nós estávamos andando em Belo Horizonte, quantas vezes o senhor enfia a mão, tira o dinheirinho, dá para o andarino, vai lá, compra, uma marmita, dá para a pessoa, salgado, não é canela, quantas vezes, isso aí, só Deus sabe o tanto que o senhor é bom. E não foi uma vez que eu ouvi o senhor fazer isso, foi várias vezes. Ele anda só com dinheiro, não tem cartão, não tem nada, falar com ele é só dinheiro. Mas ele vai lá, gente, pega o dinheirinho dele, vai lá, compra um salgado, dá para uma pessoa que está deitada na beira, quantas beiras lá, o senhor sabe, Belo Horizonte, como é que anda, é só Zé. Então, o coração do senhor é bom. O senhor só está deixando de estar vereador, mas o senhor continua sendo político, o homem bom que o senhor é, do coração bom, e entre nós, o senhor está dentro do coração nosso. Se o senhor precisar da gente, eu tenho certeza que todos aqui que foram reeleitos, estão com o mandato à disposição do senhor, quase que a gente está à disposição de todos, que o mandato não é nosso, o mandato é do povo, o senhor sabe disso, eles põem e tiram a hora que quiser, e não era agora dessa vez, mas o senhor lutou, trabalhou, está saindo com a cabeça, e esse em pé, que é um homem honesto, não é um ladrão, não é nada, é pessoa boa, e eu quero falar do senhor, que Deus abençoe a vida do senhor muito, viu? E muito obrigado, o senhor desculpa alguma coisa. Eu creio, eu também quero falar um pouquinho do senhor, admiro muito o senhor, fizemos uma amizade muito boa, sei do grande coração que o senhor tem, nós já viajamos juntos, sem falar do cavaleirismo, é impressionante que o senhor tem, da amizade, do cuidado com a gente, e igual o Juliano falou, o senhor só não tem o mandato, mas o senhor é político, o senhor tem um bom coração, e a gente está aí, tudo junto, vamos continuar. Só quero saber, quem que vai trazer alegria para nós, aqui agora no seu lugar? Toda segunda-feira, falando do Dair, do Lissus, quem vai falar agora? Se precisar, eu venho só para falar, eu venho só para falar. Agora a resposta do Juliano é o seguinte, ô Juliano, se vocês me dão carona, eu vou, se vocês me dão carona, eu vou para Belo Horizonte, eu vou para Brasília com vocês, agora eu vou ficar com mais tempo, mais disponível. Gente, muito obrigado a vocês, que Deus permita que essa Câmara aqui esteja sempre cheia, para que o povo leve as demandas, o que os vereadores estão fazendo para a rua, leva para a população, para que eles acreditam, e os vereadores realmente trabalham. Alguém fala, está ganhando dinheiro de graça lá, ganhando dinheiro nosso. Não, nós estamos gastando o dinheiro que ganha, e mais um pouco. Ô Zezé, o senhor não cortou, quer falar alguma coisa? Obrigado, gente. E que Deus abençoe a todos. Desculpa alguma coisa, não foi desabafo, foi uma realidade. Obrigado, viu?